A exposição Olhar 2019 acontece no Hall Monumental aqui do Legislativo Paulista. Artistas apresentaram obras realizadas pela Companhia Arte e Cultura e os que mais se destacaram foram premiados. Composta por 100 obras feitas por diferentes artistas de todo o Brasil e com técnicas diversificadas, entre elas pinturas e esculturas de cerâmica, a Mostra Olhar 2019 simboliza o encerramento do ano. São artistas que vêm de vários estados brasileiros, com diversas técnicas, linguagens e de várias formas de fazer arte. Escultura em bronze, resina, cerâmica, pintura, fotografia. Enfim, nós temos aqui um mix de arte, de artistas de todo o Brasil. Durante a abertura da exposição, artistas que se destacaram foram premiados. O primeiro lugar foi para Clóvis Camargo, que homenageou os povos indígenas. Eu quis mostrar a importância da população indígena, mas não de uma forma sofrida. Mostrar como eles são importantes na preservação da floresta hoje em dia, sendo que, infelizmente, a gente está num momento onde as coisas não estão muito claras para todo mundo. E esse papel que eles fazem, eles são heróis da resistência nesse momento, que é o que impede que a coisa fique pior do que está até agora. É uma obra atualíssima, então a gente achou muito interessante a maneira com que o artista utilizou as cores, a linguagem que ele usou para tratar um tema tão atual de desaparecimento, de verde. Ele usou uma forma poética de passar uma mensagem de esperança e ainda uma identidade brasileira, porque você fala assim, ah, gente, sempre índio, índio, mas é incrível que nós estamos realmente com esse tema, com essa pauta. Outra artista reconhecida foi Cris Braga e suas duas esculturas em cerâmica com base em pedra. Me sinto muito feliz, muito gratificada, mas a gratificação maior é fazer, é o ato de concluir a escultura. Essa escultura diz respeito à origem do sagrado, que sempre a gente remete o sagrado ao deus, mas nós começamos lá atrás cultuando as deusas. Outra obra premiada na exposição foi esta escultura de cavalo marinho feita de cerâmica. O artista visual que utilizou uma técnica milenar criada no Japão quis trazer uma reflexão sobre as causas ambientais do Brasil e do mundo. Eu trago essa imagem justamente para que nós possamos acordar para ver isso e discutir isso um pouco mais. O planeta daqui a pouco não será mais o planeta que nós conhecemos. Nós estamos perdendo vidas, as vidas marinhas, por exemplo, são muito ameaçadas com essa mudança climática. E é isso que eu quero retratar nessa peça. E para quem deseja conhecer de perto todas essas obras, basta vir ao Parlamento Paulista até o dia 6 de dezembro de 2019. A mostra é aberta ao público e o melhor, é gratuita.